Olá, para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a região sudeste, as características físico-naturais. Mas vamos devagarzinho, e eu vou mostrar para vocês como está o nosso mapa mental da aula de hoje na tela. Bom, para a gente falar sobre região sudeste, características físico-naturais, a gente vai começar lembrando o que é uma região e como funciona uma regionalização. Em seguida a gente vai ver como é essa nossa região sudeste do Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o território ocupado por essa região sudeste, e aí a gente vai para as características físico-naturais propriamente ditas. A gente vai falar sobre relevo, a gente vai falar sobre hidrografia, a gente vai falar um pouco sobre as riquezas minerais, a gente também vai falar sobre clima, vegetação e questão ambiental. Beleza? Então, voltando para mim, conforme prometido, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as regiões. Quando a gente tem um espaço geográfico, a gente costuma regionalizar, dividir esse espaço em regiões. E as regiões, elas vão ser justamente esses recortes, que são coerentes por dentro e diferentes umas das outras. Então a gente escolhe alguns critérios, algumas características que tornam aquele pedaço do espaço único, diferente dos seus vizinhos, certo? Então, eu vou projetar agora um mapa do Brasil dividido em cinco macro-regiões pelo IBGE. Estão na tela para vocês. Bom, então nós temos ali em amarelo a região norte, em verde a região nordeste, em vermelho a centro-oeste e em roxo a região sudeste, nosso tema de hoje, e em azul a região sul. Beleza? Na próxima imagem, a gente tem uma rosa dos ventos, ali no meio do mapa. E ali a gente tem norte, sul, leste e oeste, N, S, L e O. E a gente tem, que são os pontos cardeais, e entre cada dois pontos cardeais a gente tem os colaterais. Então aquele SE é sudeste. Então notem que colocando essa rosa dos ventos no meio do Brasil, nós estamos realmente com a região sudeste a sudeste do país. Por isso que ela recebe esse nome. Até aqui tudo bem? Eu vou fazer um testezinho agora para ver se você prestou atenção. Você acha que a região sudeste, comparada com as outras, é uma região grande ou é uma região pequena? A resposta está no próximo slide. Vou mostrar para vocês agora. Bom, a região sudeste, ela cobre apenas 11% do território brasileiro. Ela é bem pequenininha, ela só é maior que a sul. E ela é composta por quatro estados. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sim, o nosso estado, ele é o menor da região sudeste, com apenas 44 mil quilômetros quadrados. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as características físico-naturais. E eu vou começar falando com vocês sobre o relevo. Relevo, para quem não lembra, é o conjunto dos altos e baixos da superfície da Terra. E aí nós temos algumas formas de relevo que é sempre bom a gente relembrar. Então, na tela para vocês é a nossa próxima imagem. Nessa imagem, a gente tem aí as formas de relevo divididinhas. As planícies, né? As planícies, elas são áreas baixas que se destacam por ser áreas que recebem sedimentos. Elas recebem aí resíduos de solo e de rocha de lugares mais altos, como os planaltos. O planalto, por exemplo, como o próprio nome já indica, ele é mais alto que uma planície. E ele passa por um processo de desgaste, certo? E nós temos dois tipos de planalto. A gente tem os de chapada, que são formados de rochas sedimentares e são mais lisos. E os de serras, que são mais ondulados, formados por rocha cristalina. Então o que se destaca neles é o processo de erosão. Eles são bem desgastados. As depressões, nós temos dois tipos. As depressões relativas e as absolutas. As relativas são mais baixas do que aquilo que tem em volta delas. As absolutas chegam a ser mais baixas que o nível do mar. E nós temos as montanhas. As montanhas, elas se formam pelo choque entre placas tectônicas. E são as formas de relevo mais altas que nós temos. No Brasil, nós não temos esse tipo de formação. Por quê? A gente não tem nenhum choque entre placas tectônicas acontecendo aqui no nosso território brasileiro. Muito menos da região sudeste. Porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Então não tem limite entre placas que se chocam por aqui. Então vocês vão ver daqui para frente que nós vamos destacar a presença de planaltos, a presença de planícies e de depressões. Que no caso a próxima imagem que a gente tem aí na tela para vocês. Então nesse mapa de relevo do Brasil, a gente já pode ver que na região sudeste, nós vamos ter o predomínio dos planaltos. Essas áreas mais altas e bastante desgastadas. A gente também tem planícies. E se a gente aproximar, a gente vê também algumas áreas um pouco mais baixas, que é a próxima imagem no caso. Nessa próxima imagem, a gente tem um zoom aqui na região sudeste. E aqui nós podemos ver um pouquinho do relevo e também da hidrografia, o que ajuda a pensar nos recursos. Então toda essa parte em laranja mais forte, elas são os planaltos. E a gente tem alguns que são planaltos de chapadas, que são formados de rocha sedimentar, são mais planos. E os de serras, como o próprio nome já indica, tem bastante morros ali, é um relevo bem ondulado. A gente também tem aqui a depressão sertaneja do São Francisco, que fica ao redor do rio São Francisco. E a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, que fica ali na bacia do rio Paraná, atravessada ali pelo rio Tietê, por exemplo. E nós temos no litoral as planícies, que recebem bastante sedimentos. Vamos pensar numa coisa importante sobre essa imagem. Bom, vocês já devem ter lembrado das aulas de história, por exemplo, do ciclo do ouro, principalmente aqui na região sudeste, em Minas Gerais. E o que acontece? O ouro é bastante característico de escudos cristalinos, como os que a gente encontra em algumas áreas de serra, que são os planaltos cristalinos aqui da região sudeste. Por quê? Porque são formas de relevo extremamente antigas. E minérios metálicos, como o ouro, levam muitos e muitos e muitos e muitos anos para se formar. Beleza? E uma coisa interessante também, que eu vou até daqui a pouquinho voltar na imagem para mostrar para vocês, são os nossos rios, a hidrografia da região sudeste. Como vocês devem ter lembrado que eu falei, aqui na região sudeste a gente tem muitos planaltos, ou seja, tem muitas áreas mais altas. Então todos esses altos e baixos fazem com que a gente tenha rios descendo, muitos rios descendo muitos morros. Então é uma água que pega bastante velocidade. E isso é muito aproveitado para a construção de usinas hidrelétricas, que são usinas que colocam uma represa, aproveitam essa velocidade, quando o rio desce o relevo ele desce bastante velocidade, e você constrói uma barragem ali, e como você tem bastante relevo cercando, você alaga uma área que não é muito grande. Então isso para gerar energia elétrica, são as usinas hidroelétricas, as usinas hidrelétricas. Obviamente a usina hidrelétrica, ela causa impactos ambientais também, isso é importante. Mas a gente tem um potencial muito grande aqui na região sudeste para ter esse tipo de usinas. E a gente vai voltar na mesma imagem que a gente estava, para ver quais são os nossos principais rios aqui da região sudeste. Então nós temos aí, por exemplo, onde está essa estrelinha verde, o rio São Francisco, que vai cruzar depois, vai descer ali em Minas Gerais, e vai descer a região nordeste praticamente inteira. A gente tem o rio Doce, que atravessa o Espírito Santo, ali com essa estrelinha cinza. Nessa estrelinha roxa, o rio Paraíba do Sul, que passa por uma parte grande aí, da divisa entre Rio de Janeiro, Minas Gerais. E a gente também tem o rio Tietê, ali bem grande, que vai atravessar São Paulo. Certo? Bom, após falar sobre relevo, hidrografia, a gente vai falar um pouquinho sobre clima, vegetação e questões ambientais. Quando nós falamos sobre clima, a gente está falando muito sobre a temperatura, sobre a umidade, como elas costumam se comportar ao longo do ano. E aí, o que acontece? De acordo com a posição, de acordo com o relevo, e com uma série de outros fatores, a gente vai ter construções de diferentes climas aqui na região sudeste, que é o que a gente vai ver nessa próxima imagem. Então, nessa imagem, a gente tem o mapa da região sudeste dividido por climas, onde ali em vermelho, nós temos o clima tropical. O clima tropical, ele se divide basicamente em duas estações. Ele é um clima muito quente e a gente vai ter uma estação mais chuvosa e outra estação mais seca. Uma estação bem mais quente e uma um pouco mais amena. No clima litorâneo úmido, que é o que a gente encontra em boa parte do estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma influência muito grande do mar. Essa influência do mar e da umidade que vem do mar, ela vai fazer com que a diferença entre a estação mais quente e a estação mais fria, ela seja uma diferença menor. Então, não tem tanta variação de temperaturas ao longo do ano como a que a gente encontra no clima tropical. O tropical de altitude, ele vai ser um clima mais fresco, com temperaturas mais baixas. Por quê? Quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura, porque diminui a pressão do ar. E ali, a gente tem um pedaço de São Paulo, em laranja, que é o subtropical úmido. O subtropical úmido, ele é um clima que não chega a ser tão quente quanto o clima tropical. Então, ele é um clima bem mais fresco, com temperaturas menores. Ao lado, nós temos os climogramas, que são esses gráficos que explicam para a gente o clima, como o clima se comporta ao longo do ano. Essas barrinhas azuis, elas são as precipitações. Então, quando a gente fala aqui de região sudeste, principalmente chuva ou granizo. Então, esse volume. E essa linha vermelha vai mostrar a temperatura. Então, a gente pode ver, o primeiro climograma, ele vai falar sobre poços de caudas, que está ali num tropical de altitude. Então, a gente pode ver que as temperaturas são amenas, variando ali quase sempre ao redor dos 20 graus. E a gente vai ver também uma estação mais chuvosa, onde as barrinhas são bem maiores, e outra mais seca, ali no meio do ano, que as barrinhas estão bem menores. Já a vitória no Espírito Santo é aquilo que eu tinha falado, é litorâneo úmido. Então, notem como a influência do mar aumenta as chuvas. E a gente vai ter também uma variação de temperaturas um pouquinho mais alta. Então, a temperatura vai chegar ali, na casa dos 30 graus, mais quente do que o de altitude. E ali a gente vai ter em São Paulo, capital, o subtropical, que a gente vai encontrar temperaturas mais baixas, e uma variação ali grande nas chuvas, onde a gente tem uma parte bem mais chuvosa e outra com menos chuvas. Bom, tendo falado sobre climas, a gente vai falar um pouquinho sobre as vegetações da região sudeste. Então, a gente sabe que a quantidade de chuva influencia no tipo de vegetação que nós teremos. A gente sabe que o calor, a variação das estações do ano, são alguns dos fatores que, junto com o solo, vão auxiliar nessa variedade de vegetais que a gente encontra em cada parte da região sudeste. Então, a gente vai ter uma relação bem íntima entre o clima e entre a vegetação que a gente encontra. Então, para início da nossa conversa, então temos mais uma imagem para projetar. Nessa imagem, a gente encontra a vegetação e essa parte achurada com essas linhas, esses traços, são as partes devastadas. Então, notem, antes da gente pensar em cada vegetação, notem como a gente tem muita devastação aqui na região sudeste, como isso é um problema ambiental muito forte. Então, a devastação e a poluição são aí os nossos principais problemas ambientais na região sudeste. Daí, e os problemas que advêm delas, a gente sabe que em áreas desmatadas a gente vai ter mais deslizamentos, vai ter mais enchentes também. Agora, vamos notar as principais vegetações que nós temos. Nós temos a mata tropical atlântica, nós temos a mata dos pinhais, ou araucária, nós temos o cerrado, a gente tem a caatinga, lá no norte da região sudeste, em Minas Gerais, e a gente tem as vegetações litorâneas, no caso, manguezais e restingas. E, na próxima imagem, a gente já pode ver alguns exemplos. A gente tem, no caso, a mata atlântica, que ela é uma floresta fechada, ela vai apresentar algumas árvores bastante altas, vários estratos, algumas mais altas, outras mais baixas, mas ela é muito densa e ela precisa de muita umidade. Então, ela vai se destacar principalmente onde o clima é influenciado pela ação do mar, nos climas tropicais litorâneos. Já o cerrado, ele é mais característica do clima tropical, mais continental, onde a gente tem menos umidade. Então, a gente pode ver que é uma vegetação mais esparça, um arbusto aqui, outro lá longe. No caso da próxima imagem, a gente tem o exemplo da mata dos pinhais, que é a característica do clima subtropical, o clima mais fresco. E, ao lado, a gente tem a caatinga, que é característica do clima semiárido, que é o clima mais seco, semiárido, semidesértico. Então, uma vegetação mais adaptada a pouca disponibilidade de água e a muita insolação. Já aqui, nós temos os dois exemplos de vegetação litorânea. Nós temos a restinga, que ela vai se dar em solos arenosos, em solos com muita salinidade. Então, é uma vegetação mais rústica, mais adaptada a esse tipo de condição adversa. E os manguezais, que se dão em áreas de deságua e de rio, áreas muito lamacentas e, muitas vezes, áreas salobra, de água salobra, que é uma água ali que é a mistura da água doce do rio que está chegando com a água salgada do mar. Certo? E, chegando ao finzinho aqui da nossa aula, nós temos um desafio. E quem trouxe esse desafio para a gente hoje foi a Dandara. Desmatamento, poluições, problemas causados por barragem, são impactos ambientais graves na região sudeste. Quais os principais problemas ambientais do seu bairro? Então, é para você ir pensando, é para você ir conversando sobre isso, beleza? Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que vocês tenham aprendido bastante e até uma próxima. e até uma próxima.